Na ação itinerante da Prefeitura de Tartarugalzinho, a Comunidade Terra Firme se uniu em um evento transformador. Foram dois dias de dedicação e promoção da cidadania, onde cada rosto ganhou um sorriso e cada cidadão um cuidado especial. Foram mais de 400 atendimentos de saúde, incluindo consultas médicas e exames de média complexidade. Como o eletrocardiograma e o ultrassom, a saúde da comunidade é nossa prioridade. No Superfácil, mais de 100 documentos foram emitidos, diminuindo a burocracia e tornando o serviço mais acessível para todos. A Secretaria de Agricultura, comprometida com o bem-estar dos ribeirinhos e pescadores, inscreveu mais de 90 pessoas para o recebimento de motores Rabeta, fortalecendo o setor produtivo. Ainda foram realizados mais de 300 atendimentos de assistência social. Além disso, a Secretaria das Mulheres e a Sala do Empreendedor do SEBRAE estiveram presentes, oferecendo apoio e orientação, fortalecendo sonhos e negócios. Essa ação só foi possível graças às parcerias, demonstrando a importância de unir forças para promover a cidadania e tornar a vida de todos ainda melhor. Prefeitura de Tartar o Galzinho, trabalhando o presente para construir o futuro.